Baiana Baiana que entra no samba só fica parada Não canta, não samba, não bole nem nada Não sabe nem chora, mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita Opa, seu gabaria, senhor Mas a gente que gosta quando uma baiana Requebra direitinho, em cima e embaixo Revira os olhinhos e diz Eu sou filha de São Salvador Mas a gente que gosta quando uma baiana Requebra direitinho, em cima e embaixo Revira os olhinhos e diz Eu sou filha de São Salvador É baiana? Baiana que entra no samba só fica parada Não canta, não samba, não bole nem nada Não sabe nem chora, mocidade louca Requebra direitinho, em cima e embaixo Requebra direitinho, em cima e embaixo